Fala aí galerinha, beleza? Vamos lá pra mais um videozão aí Basicamente após uma semana aí E meia, com a moto parada Finalmente dando uma volta com ela Que esses dias aí só tava chovendo Daí finalmente agora deu uma trégua aí Começou a dar um tempo bom aí Vamos torcer que fique assim pra final de semana também Pra dar uma acelerada aí na serra, né? Aqui é o centro de São Bento do Sul Agora começaram as operações aí Estão começando, né? As operações contra os escapamentos aí Barulhento na cidade Até então nunca tinha sido abordado Por policial nem nada, né? Sempre passei sim por eles Na lentinha Sempre foi super de boa Mas vamos ver se não começa agora a pegar no pé, né? E dar uma volta aí por São Bento agora Chegar até ali no trevo de Oxford Ali no viaduto E daí fazer a volta aí Aqui vem a galera fazer caminhada E essa operação Contra os escapamentos aí esportivos Estão falando do escapamento aberto e tal Primeiramente tinha começado em outras cidades aí Vizinhas, né? Agora, semana passada A polícia militar aí do 23º Batalhão Que é de Santa Catarina e de São Bento do Sul Vocês falaram que iam começar aqui em São Bento do Sul também Já tinha, acho que, em Navegantes Balneário Cumburu Acho que Itajaí também Daí não lembro mais aonde Não demorou muito tempo que começou Em outros lugares que começaram aqui também agora Sentiam bastante reclamação É, eu tenho que começar a andar no outro modo aí da moto Não ficar dando esses pipocos A sorte que eu uso a moto bem pouco aí no dia a dia, né? Só uso mais, basicamente, pro final de semana aí Pra dar uma acelerada e tal Por aqui, pela cidade, assim, é difícil Estar andando Manchinha de óleo aí, sempre tem Manchinha de óleo aí, sempre tem Agora virou febre também a galera de bicicleta, né? E o pessoal vão longe. Bem no fim o movimento aqui é bem fraco também, né? Agora nesse horário. Isso que já são sete horas aí da noite. Aí ó, a Havan de São Bento do Sul. Fazer os retornos que pra lá não tem nada. Começou a bater o arzinho frio. Partiu em direção ao centro de novo. Então, vamos lá. Minha autonomia aqui da moto ainda tá em cinquenta e sete quilômetros. Ou seja, pra final de semana, pra dar uma aceleradinha tem que abastecer, né? Na verdade, cada rolê tem que abastecer. Indo brincar na serva de Curupá. Indo duas vezes ali já vai o tanque inteiro da moto. Volta na reserva. E pra doutor Pedrinho também, que volta e meia também voa. Subindo e descendo ali uma vez já. Tá na reserva também. Isso tem que sair com o tanque cheio. A Pentalto aí de São Bento do Sul também. A Pentalto aí de São Bento do Sul também. A Pentalto aí de São Bento do Sul também. E pra quem é novo aí no canal, em breve eu vou fazer aí um videozão de novo, né? Na verdade, mês que vem. Mostrando os detalhes aí da moto. O que que ela tem tudo e tal, né? Que esse video eu fiz aí quando eu comprei a moto ali, né? Mostrei ela em detalhes. Falei sobre o que que ela tem. Daí mês que vem fazer uma viagem em zona daí. Eu faço isso de novo daí. Hospital aí de São Bento do Sul. Hospital aí de São Bento do Sul. Vamos aproveitar e dar uma passada ali por dentro ali. Bem onde a polícia fica ainda, né? Esse é o grande shopping aí de São Bento do Sul. Acabei de passar ali. E aí Vamos lá. A polícia não tá ali. Mas eu vou ficando por aí então, galera. Que será um vídeo que fica muito grande. Já mostrei tudo aí, o centro de São Bento. Certo? Então, quem não é inscrito aí no canal, pega e se inscreve. Dá um like aí, eu gostei, pra fortalecer, né? Então é isso aí. Falou e até mais.